Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, satisfação estar mais uma vez através das ondas da Rádio Rio de Janeiro entrando em seus lares para fazermos juntos e estudarmos o Evangelho neste programa que é o Culto Cristão no Ar Mais uma vez, aqui está o Ayrton César, Lidienio, Cleia e o Alex na técnica nos ajudando a levar o programa Lidienio, tem algum recado? Tenho recado não, mas um agradecimento sim Fala a todos aqueles que estiveram ontem Lá no Recanto de Paz Passando aquele domingo bem alegre que foi Muito bom E também ajudando a nossa emissora porque todo o resultado financeiro daquele evento está sendo entregue à diretoria da Fundarço que é a mantenedora da Rádio Rio de Janeiro E lembrando que já no próximo domingo também Aliás, no segundo domingo de dezembro nós teremos o 17º Feirão Beneficiente lá em Niterói no Centrinho, na rua Itaguaí 173, pé pequeno Lá em Niterói Também no mesmo horário do domingo especial das 9 às 17 horas Então, quem foi e gostou do domingo especial se quiser repetir a dose tem esse evento aí que também já está se tornando tradicional o nosso tem mais de 20 anos e isso já está no 17º Então, também já está sendo um evento se firmando aí de ajuda à Rádio Rio de Janeiro É dia 8, né? É dia 8 de dezembro Aneus aproveitou E esse evento, quem escuta a Rádio Rio de Janeiro durante o dia já ouviu várias vezes essa divulgação E a gente aproveita a oportunidade para abraçar todos os ouvintes novos que estão ouvindo fazendo conosco o culto cristão Sintam-se abraçados são muitos não dá para ler todo mundo não Então, vamos à página, por favor Vamos sim, queridos irmãos Nossa página está contida no livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel por Francisco Cândido Xavier A chama No Culto a Prece E tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo Atos 4, 31 Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações A aranha respira no centro das próprias teias A abelha pode viajar intensivamente mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese Como pensas viverás Nossa vida íntima, nosso lugar A fim de que não perturbemos as leis do universo A natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita Não conhecemos outro recurso além da oração Que pede luz, amor e verdade A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual Através do conhecimento da virtude É a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho Narram os atos que Havendo os apóstolos orado Tremeu o lugar em que se encontravam E ficaram cheios do Espírito Santo Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade Engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores E a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito Não ouvi, despois, que o culto apresse É a marcha decisiva A oração renovar-te-á para a obra do Senhor Dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber Querido Mestre Que mais uma vez estamos a te agradecer Por este programa Por esta rádio Esperando que os nossos irmãos Principalmente espíritas Colaborem para com ela Para que ela possa sempre levar A muitos e muitos Que estão acamados Impossibilitados de saírem dos seus lares E que escutam a rádio Que sejamos unidos cada vez mais Para que possa progredir Dentro do conceito da doutrina E do evangelho de Jesus E assim nós muito te agradecemos Por aqui estarmos E levarmos o nosso programa até vocês Vamos estudar juntos Graças a Deus Prezados ouvintes Nós vamos Explicar O que Jesus quis dizer Quando dele diz as palavras Pai nosso que está nos céus E santificado Seja o vosso nome Ele quis dizer o seguinte Eu creiamos em vós Senhor Porque tudo revela Vosso poder E a vossa bondade A harmonia do universo Testemunha Uma sabedoria Uma prudência E uma previdência Que suplantam Todas as faculdades humanas O homem O nome de um ser Soberanamente grande E sábio Está escrito Todas as obras da criação Desde o ramo De erva E no menor inseto Até A solicitude paternal Por isso Cego é aquele Que não Vos reconhece Em vossas obras Orgulhoso Aquele que não vê Que não vos Glorifica Ingrato Aquele Que não Vos rende A som De graça Venha A nós A vossa Venha o vosso reino Venha o vosso reino Senhor Deste aos homens Leis cheias de sabedoria E que fariam A sua felicidade E se as observassem Com essas leis Fariam Reinar Entre eles A paz E a justiça Se entre Ajudariam Mutuamente De se prejudicarem Como fazem O forte Sustentaria O fraco Em lugar De esmagá-lo Evitariam Os mares Que engendram Os abusos E os excessos De todos os De todos os gêneros Todas as misérias Deste mundo Vem da violação De vossas leis Porque não há Uma só infração Que não tenha Consequências Fatais Deste ao animal O instinto Que lhe traça O limite Do necessário E ele com isso Maquinalmente Se conforma Mas os homens Além deste instinto Destes a inteligência E a razão Destes também A liberdade De observar Ou infringir Aquelas de vossas leis Que lhe concernem Pessoalmente Quer dizer De escolher Entre o bem E o mal Afim De que tenha O mérito E a responsabilidade Das suas ações Ninguém pode Pretestar Ignorância De vossas leis Porque em vossa Previdência paternal Quisestes Que eles fossem Regravados Na consciência De cada um Sem distinção De culto Nem de nações Aqueles Que as violam É porque Vos desconhecem Dia virá Em que segundo A vossa promessa Todos os praticarão Então A incredulidade Terá desaparecido Todos vós Reconhecerão Por soberano Senhor De todas as coisas E o reino O reino De vossas leis Será o vosso reino Na terra Dignais-vos Senhor Apressar Ao seu advento Dando aos homens A luz necessária Para conduzi-los Ao caminho Da verdade Nós vemos Esses dois Itens Que é o início Da oração Dominical Primeiramente Jesus falando Pai Nosso E Queremos lembrar Que a época De Jesus Deus Era considerado O Senhor Todo-Poderoso Todo-Poderoso Ele sempre foi Mas só que a palavra Senhor Na época Significava Os donos De escravos Aquelas criaturas Que tinham Dinheiro Dinheiro Ou poder E Com isso Ele tinha Sobre as outras Pessoas Direito De vida E de morte E quando Jesus Então Fala Que Deus Era pai Ele muda Completamente A direção Dessa Desse entendimento Deus Deus Passa a ser Mais Vingativo Como está Lá no Velho Testamento Agindo Às vezes Até com Crueldade Implacável Para ser O pai E quem é o pai? De um modo geral Dentro de uma paternidade Consciente Pai É o cuidador Dos filhos É aquele que está Ao lado dos filhos No dia a dia Nas dificuldades Nas alegrias Então Jesus Logo no início Da oração Ele faz com que Nós Nos aproximássemos De Deus Não vendo mais Deus Como aquela Criatura Aquele ser Distante Mas com aquele Ser que está Ao nosso lado E a doutrina espírita Ainda vem Complementar Mais ainda Quando mostra Que Deus Está Em todos Os lugares Se está Em todos Os lugares Deus também Está Em nossos Corações E em nossas Mentes Então Foi essa A primeira Lição Que Jesus Nos dá Sobre A Paternidade Divina Eu achei Interessante Cheguei até Mesmo A sobrinha Isso aqui É Como dizer É tema Para uma palestra Né Esse pedaço Aqui Que diz Que cego Portanto É aquele Que te Não Reconhece Nas tuas Obras Orgulhoso Aquele Que te Que te Não Glorifica E ingrato Aquele Que te Não Rende Graças É mesmo Nós Nós Vemos Nós Sabemos Da 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 vida De Cristo Nós Sabemos O que Ele Passou Foi Muito Sofrimento Muito Mesmo Mas Ele Ele Veio Predestinado A isso Né Para salvar O mundo Para nos Dar É Gesto De amor Nos ensinar A ser bom Ser caridoso A ter paciência Tudo isso Nós sabemos Que Cristo Tinha Né Ele era bom Ele é caridoso Paciente Tem tudo Mas Muitos De nós Não vou dizer Não vou me Tirar Para dizer Que não Porque Eu vivo Eu sigo O que o Cristo Deixou Eu tento Assim como Todos nós Né Nós tentamos Sim Levar É Seguir Os ensinamentos De Cristo E ficamos Muito Tristes Quando Nós vemos Que nós temos Irmãos Né Nós Somos irmãos Nossos Criados por Deus São irmãos nossos Que não Acreditam E E fala Mesmo E chega a blasfemar Que Jesus Chega A fazer Piadas Mas Com 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 Procedendo mal Essa verdade É essa E nos Entristece Quando Que ele Veio na terra Nós sabemos O que ele Passou Qual foi Não é A cruz Que ele Carregou Essa cruz Para nós Nós sabemos Né Que é a nossa Vida Que simboliza O nosso O que passamos Está aí Está aí a nossa Cruz E muitas Das vezes A gente Fica pedindo Para que os outros Nos ajudem A carregar Me ajuda Não estou Aguentando Nós temos Que ter calma Como Jesus Teve Ele carregou A sua cruz Sozinho Alguns até Quiseram Ajudá-lo Mas É Os soldados Né Amando de Pilatos Não deixou Que isso Acontecesse Quem já viu A vida de Cristo Que eu já vi Eu já vi Na televisão Né A Ria Cor Passou Tudo isso E A gente Muitas das vezes Quer deixar Né É Ah vou deixar Para depois E Não quer Pegar Responsabilidades Vamos pegar Gente Porque Se a gente Agora A gente deixa Para depois O depois Essa cruz Vai vir Muito Muito Mais Pesada Aí a gente Vai ver Não é Infelizmente A gente não lembra O que passamos Na vida passada Não é Porque se Fosse nos dado O que passamos A gente ia Desistir de viver O Cleia É por isso Porque Pera um instante Deixa eu terminar Não foi Você fala Nós íamos Deixar De 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 Querer Viver Pelo que Nós fizemos Encarnações Passadas E tem Muita gente Que nem Reencarnação Acredita Vale Pode falar Muita gente Muita gente Bota gente nisso Que não acredita Na reencarnação Então as pessoas Hoje Elas vivem Da seguinte maneira Ela acha Que o O mundo É dele Ele é dono Ele é dono De tudo Ele não quer saber Então o que Que acontece É onde está Essas misérias Todas No mundo O mundo está Todo nesse Então eu continuo Batendo na mesma Tecla É preciso Despertar Esse povo Para as realidades Espirituais Como eu falei No programa passado Tem que continuar Martelando Para que eles Saibam Que o corpo Dele não pertence A ele A roupa Que ele usa Não pertence A ele Meu carro Não é meu carro Já falei isso Dez vezes É o empréstimo Que Deus nos deu Essa é a possibilidade Dessa evolução Através da reencarnação É Onde a sua própria consciência Começa a lhe cobrar Começa a lhe cobrar Exatamente É Esse primeiro Esse primeiro Essa primeira frase O primeiro parágrafo Ele me leva A um comparativo Quando a gente é criança Que a gente tem o nosso pai Que é o provedor De tudo De todas as coisas É mais ou menos Esse comparativo É Para que a gente esteja Atento E aí a oração Ela mostra isso Que é Ele é soberanamente bom É o pai É o criador Isso Desde as mínimas coisas Até as maiores Os astros Então É Exatamente isso A gente tem esse comparativo Da gente No nosso núcleo familiar Você imagina Quando você olha para o lado Olha para o céu É difícil né Você tem que parar Vai apreciar o céu Olha o pôr do sol Que coisa linda Maravilhosa Passa um pouquinho A refletir Sobre essa parte material Que vai te levar Com certeza Também a refletir Espiritualmente E como essas coisas Aconteceram E como isso acontece No seu dia a dia Eu tinha terminado ainda Mais um pouquinho Na oração A oração Praticar a oração Porque orar Falar É fácil Agora Executar É difícil E a gente tem que começar A oração A ser executada Dentro do nosso lar Não vamos querer Não vamos querer mudar O mundo Se nós não mudarmos A nós mesmos Primeiro Vamos nos mudar Nos transformar Para que possamos Transformar Principalmente Aqueles Que estão Conosco O dia a dia Não é Que são os nossos Familiares Que não foi A toa Que foi colocado Junto de nós Dentro de um lar Não, porque Porque é o seguinte Se você Então tem que começar Por aí Despertar das consciências Nós Durante O nosso Nossa vivência No planeta Nós vamos acumulando É um processo É um processo Que você está Ali É igual a justiça Aí Quando esse processo Chega na justiça O que a justiça faz? Julga Aonde é que tem Essa justiça? No homem Na mente Então é o seguinte Você vai praticando 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 Quando você desencarnar Quando você chegar Do outro lado Não é Deus Que vai te cobrar nada não Porque ele não cobra Ele não dá castigo Ele não briga com ninguém A sua consciência Que vai te acusar É a nossa consciência Que vai dizer para nós Olha, você fez isso de errado Fez isso de certo Não é isso? É isso que vai acontecer Porque o julgador nosso Somos nós mesmos E só lembrando Para encerrar Esse estudo Nisso Da oração Pai nosso De que O mais importante É entendermos Que Deus Não é aquele ser distante Ele está próximo De cada um de nós E que nós devemos Santificar E o que é santificar? É o respeito Que nós temos que ter Para com Deus Não é fazer um dogma Nada disso Mas entendermos Que Deus Ele é A causa primária De todas as coisas E com isso Nós temos que Entendê-lo Como Essa Força Que está Dentro de nós E não Distante de nós Isso aí Vamos a poesia É do livro Parnaso de Alentúmulo De Francisco Cândido Xavier Nós vamos ler De Alta de Souza Prece Estendei Vossa mão Bondosa e pura Mãe querida Dos fracos Pecadores Aos corações Dos pobres Sofredores Mergulhados Nos prantos Da amargura Derramai Vossa luz Todas Esplendores Da imensidade Da radiosa Altura Da região De Tosa Da Ventura Sobre a sombra Dos cárceres E das dores Ó mãe Excelsa mãe De anjos celestes Mais amor Desse amor Que já nos destes Queremos nós Em cada novo dia Vós que mudais Em flores Os espinhos Transformai Toda a treva Dos caminhos Em clarões Refugentes De alegria E assim Jesus Divino E amorável Mestre Ao encerrarmos O programa Deste dia Queremos Te agradecer Senhor Pela Esta oportunidade De servir Em teu nome Queremos Também Envolver Os lares Sintonizados Com a nossa Emissora Envolver Envolver Aqueles que foram Os pioneiros Deste programa Nossos companheiros Alcenir Freitas Taboraí Aldenir Toledo Luiz Alberto Pimenta Nossa companheira Senhor Eni Lima De Menezes E tantos outros Que aqui passaram Um já estão No mundo espiritual Como nossa companheira Lourdes Pires Que deram A sua Parcela De Colaboração Para que este programa Pudesse estar Ainda hoje Senhor No ar Obrigado também Aos que contribuem Mensalmente Fazendo parte Do clube Da fraternidade Porque Atualmente É a forma Mais efetiva E afetiva De colocar Senhor A nossa Emissora Sempre Nesta Vanguarda De levar A tua mensagem A todos nós Que o teu amor Se espalhe Por toda a humanidade Hoje E sempre Este foi mais um programa Culto Cristão no ar Que ofertamos Ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário Tud量 Tudia 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 E aí